A Magalhães vive muito lá, anda chique. Tá chique da última? Chique, chique, chique. É, ué. Tá aprumado ainda? É. Trabalhando? É. As duas, né? As duas veinhas tão que tão, rapaz. Ela tá trabalhando atrás dela espalhando. Ah, ela trabalha só espalhando? Ela nem sou eu. Aqui dentro mesmo, no escuro ou lá fora? Tanto faz. Não, faz uma aqui, né? Chega mais pertinho, essas duas aí, ó. Ah, tá trem. A Margarete, sabe como ela tá com chique? O joguinho, braçalho, a brusa chique. Quem que é a Margarete? A sua menina, a sua mulher chique. A minha mulher é a Margarete? Sei lá, esqueci o nome dela. Bonete, sei lá. É Ivonete. Janete. É Ivonete. Janete. Não, é Janete. Janete, 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 Janete. Não, já pode ir. Janete. É. Vamos fazer um lá fora, perto das plantas, tá? Tá. Aí vocês vão mandar um abraço pra ela. Tá bom. Tá. Tá.